Eu sou Deus, nós somos felizes! É a sua, é a sua, é a sua... Com os braços, com os braços, quero ver! Lindo! Canta, canta! Eu sou a sua, eu sou a sua, eu sou a sua... Com o delírio tão melhor que a lera do festival Eu tenho a honra de ser lá Concorrendo ao item de número 1 São Paulo Os rios da Amazônia Banham nossa alma Inspiram a todo o caboclo A decantar a preservação da paixão Essa sinfonia É tão doce Quanto o conto De uma liga É tão doce É tão doce E dos seus mistérios E de suas águas Sai meu alimento E de suas águas E de suas águas É tão doce E de suas águas É tão doce Eu amo essas coisas, canturas, carinhas Gostosa farinha no carro, no peito O danzeira canção e o asparto verão Tudo isso lhe faz com que eu não te vejo Amazonas 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 Meu amor Amazonas 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 Stream Eu amo as coisas, da corpo guerreiro, Minha tão guiçosa, o domingo se afegará. Eu amo essas coisas, tanto, 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 Tão as coisas, a família, a boca, o beijo, Vou dançar a canção e mais um barco grande, Tudo isso me faz, que eu te deixe. Eu amo as coisas, 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 Amém. Aplausos Construindo neste solo Mais Gentil Campeonada Brasil Brasil Aplausos Davi Assiagui Bem-vindos no país Das final das Coas Mudas Vez! Deixa de dança! Joga a mãozinha na cima! É um palco novo por todas as vezes Coitidos bons as vezes Quero ver a mãozinha! Vou atirar! Quero chegar perto da galera! Quero chegar perto da galera! Viração! Viver! 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 Amar! Janta o braço dela! Vai! 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 Não tem qual! Agora! Mais agora! Viração! Vai embaixo! Quero ver! Quero ouvir! Ei! Mais forte! Mais forte! Ei! Bem forte! Ei! Quero ouvir! Ei! Quero ouvir! Ei! A galera! Ei! Vindo! Ei! E agora! E agora! E agora, galera! Ao meu comando! Quero ouvir! Quero ouvir! Quero ouvir! É isso! Ei! Demais! Demais! Ei! 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 Com os braços! Joga com você! Vai! 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 Viva! Viva! Muito bem! Viva! Viva a cultura popular! De único governo brasileiro, é o handicap dosadanais Com os braços, pra cima, pra cima Bem voiva, vou voar Meu voa recorde por na meça Você cortou oочно pra nao pra chegar Meu voa é contrário Meu voa é confundir por na meça Lindo das palavras da igreja Bate na palma da terra Eu sou, eu sou filho desta terra Eu sou, eu sou caprichoso Eu sou a raça Eu sou o amor, a voz ficou ao meu cantar Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou caprichoso E ainda não foi Solta o grito melhor, galera, a voz chegou Boa noite, parentes Boa noite, senhores jurados Nessa noite Brincaremos de Moimumbá Em um honrar São Pedro Para o reino dos predicadores Como o nosso fundador Rock City Na segunda metade desse século O Moimumbá caprichoso Consagrou-se Você é ousado Inovador Através da arte Do artista parente desse Rompemos fronteiras Fomos além E conquistamos muitos torcedores Com a bombarda da nossa arte Nas suas mais variadas intensidades A nação azul e branca E a brana O grande espetáculo épico Dos pesadelos dos navegantes A batalha entre Mura e Monorocon A magia De uma Amazônia paternária O caniçá do caboclo Com seus sonhos Pescando a vida Hoje é dia De reverenciar Cem anos de fulgore Hoje o galo inchoso Faz da arte A sua história E com a lembrança De nossas vitórias Vamos celebrar O nosso centenário